Está no livro Estranhas Experiências Finalmente um dia febril como este Sol claro depois da chuva Eu sou a umidade do ar Sou as cores do ar Sou o horizonte, todas as formas do horizonte Sou uma crista azulada de morros da Serra da Mantiqueira Sou o próprio ar O sol, o som de um sino escondido no vale Que logo soará o longe Sou a terra molhada e as sensações que a própria terra tem por estar molhada E um jardim, sou o meu jardim E todos os demais jardins da rua E a folha que se mexe ao vento E a chuva e o sol, claro após a chuva E também sou aquela leitura de poemas Em um auditório sombrio Com umas cinquenta pessoas extremamente atentas Sou a noite passada e suas vozes Por isso estou aqui, onde sempre quis estar Tristinho, foi o próximo lá do começo Do Anotações para Apocalipse Rituais Pode-me ocorrer a tentação de desmembrar o ser amado Possuído daquele mesmo sentimento de infinito das crianças Que estraçalham um trinquedo frágil e complicado Por acharem-no demasiado maravilhoso E desejarem participar da essência íntima do seu funcionamento De fato, isso várias vezes já me ocorreu O meio de dominar esses impulsos Seria manter as unhas aparadas nem rentes E o último pequenininho O viajante Da janela do quarto de hotel Belo Horizonte, acho E às seis da tarde, sábado O mundo é uma página que se abre ao vento que vem de longe Preparo-me para falar sobre Blake e Baudelaire Aguardo notícias de tigres e unicórnios O que restará de tudo isso? Sabores novos e todas as coisas que acontecem em quartos de hotel De cidades que desconheço Outra vez, vontade de gravitar-se para eles Vida bem